E aí galera, beleza? Como que vocês estão? E aí galera, trazer mais uma dica pra vocês aí sobre um produto que eu uso pra lubrificar as correntes da moto, eu uso esse produto aí galera muito bom, recomendo, e toda vez que eu faço lavagem, uma vez por semana, eu faço lubrificação das correntes, eu acabei de passar, olha pra vocês verem, e isso é muito bom né, porque evita da corrosão rapidamente da corrente, do desgaste, e também sem falar que fica muito mais macio também pra andar né, e você tá preservando a sua relação, e claro, poupando dinheiro né, que é o mais importante. A moto tá aí galera, pra vocês, é isso aí, canal Anderson016, sempre trazendo dicas pra vocês, claro, mostrando a motoca, a motoca tá show galera, tem vários vídeos aí no canal, da cera cristalizadora, de várias dicas aí pra vocês, quero agradecer a todos os inscritos do canal, e dizer que vocês são demais, sem palavras, é uma alegria enorme, que eu tenho que saber que vocês estão aí dentro lá, se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe, e vem fazer parte desse mundo, que é as duas rodas, essa é a paixão que nos une, duas rodas, valeu galera, galera, um abraço pra vocês, tudo de bom, e até a próxima, beleza?